Muito bem, hoje nós viemos aqui na casa do Vitor. O Vitor que quer deixar um recado para a população. Para você que está nos vendo nesse momento, o Vitor tem um pedido todo especial. Eu vou deixar ele falar, depois nós vamos explicar toda a situação. Ô Vitor, você quer mudar de cadeira de roda? É isso mesmo? Quero sim, quero sim, porque já há quatro da minha mãe, já não aguento, mas eu quero andar, eu quero ter a minha liberdade. E eu já não aguento ficar aqui em casa mais, não. Olha só gente, ele quer trocar de cadeira de roda, porque ele disse que as costas da mãe dele já não aguentam mais. E ele quer ter a liberdade dele. O que chama atenção é o esforço do Vitor para estar pedindo aí essa ajuda para toda a população. A força de vontade dele de poder ter essa cadeira de roda. Ô Vitor, você quer poder andar para lá e para cá sem a sua mãe ter que estar te empurrando? Quero. E eu quero muito fazer isso. Andar só ali, ter a minha liberdade própria. Que bonitinho. Então hoje nós viemos aqui, vamos mostrar também a dona Vanda, que é a mãe dele. Vai contar um pouquinho da história dele. Dona Vanda, conta para a gente um pouquinho da história do Vitor. Tudo bem? Tudo. O Vitor é o seguinte, eu sou a avó paterna dele, né? Como mãe, né Vanda? Mãe, né? Mãe que cria, né? Então eu criei ele desde os dois meses. Aí eu me dei o problema de escola, eu entreguei ele para a mãe. Só que ele não adaptou com a mãe. De jeito nenhum, sabe? Agora deixa eu... Então ele não adaptou com a mãe dele. Eu tive que pegar de volta. Eu tenho a guarda dele, sabe? Mas eu não dou conta, hoje mesmo eu não pude ir para a pai, porque meu marido foi para a fazenda e não pude levar a nós de carro. E se nós tiver a cadeira motorizada, nós vai embora, que eu vou de pareia com ele. Então a cadeira de roda, nossa, vai facilitar muito para a gente uma cadeira de roda. Então eu pedi a população, eu tenho um pouco do dinheiro. Sabe que eu até tinha rifado uma guitarra, né? Mas aí a mãe dele pegou, vendeu a guitarra e eu tive que parar de vender os trens. Mas eu liguei para os pessoais e falei, não, pode deixar o dinheiro para o Vitor. Eu tenho um pouco de dinheiro. Às vezes alguém tem uma cadeira de roda, motorizada, que está guardada, quer vender mais barata. Ou se alguém, os empresários, quiser me ajudar, sabe, a comprar, realizar o sonho dele, que para mim vai facilitar demais a locomoção dele. Eu não dou conta mais de empurrar. Qual que é o problema de saúde que o Vitor tem, Doravano? Paralisia cerebral. Ele nasceu de seis meses, sabe? Então faltou oxigênio no cérebro. Cinco meses. Cinco meses. Ele está corrigindo a senhora que foi de cinco meses. Ele nasceu de cinco meses, é até o que eu esqueço. E ele é um menino alegre, né? Que quer, diz que quer ter liberdade. É, ele quer ter liberdade dele, para ele poder andar sozinho, né? Ele já está grande, tem 11 anos, né? E ele é muito inteligente, sabe? Ele tem computador, né? Ele estuda no computador. E ele, então, é uma pessoa inteligente. Então, assim, ele sabe dirigir uma cadeira de rodas. A gente pôs ele lá em Mineiros uma vez, numa cadeira do amigo minha. Ele andou de boa, sabe? Ele é muito inteligente, sabe lidar com a cadeira. Então, eu queria pedir, né? O pessoal, para me ajudar. É só o pedido que eu quero, é só uma cadeira motorizada para ele. Não precisa de mais nada. Então, a contribuição, que você já tem uma quantia. Só que já tem uma quantia. Se alguém puder me ajudar, eu vou ficar muito satisfeita. Olha só, gente. Então, está aqui o Vitor. É uma coisa muito fácil para todos nós, né? Porque cada um contribuindo um pouquinho, não vai ficar pesado. A gente reclama tanto da vida, às vezes, de tantas situações. E olha só o Vitor. Às vezes, com essas barreiras, que para ele nem barreira é. Ele quer simplesmente a cadeirinha de roda, para ele poder ir para a pai. Essa cadeira motorizada. E ainda preocupando com a mãe, né? Podemos falar mãe, que é avó, mas criou com a mãe dele. A coluna dela, que não suporta mais. Ela quer ir e está levando, acompanhando o Vitor. Hoje ela não foi para a pai, porque ela não está conseguindo, com problemas sérios de coluna. Vitor, pode falar, meu amiguinho. O que você quer falar? Pode falar. E eu quero também que, hoje que chegar essa cadeira de roda, eu vou pôr o máximo para correr. Ai, que bonitinha. Ele disse que, quando chegar a cadeira de roda, ele vai pôr o máximo para correr. Porque você quer essa liberdade, né, Vitor? Eu quero. Você vai ficar livre. E muitas vezes, eu não digo, porque a minha mãe não dá conta. E me empurra mais. Ai, ela empurra devagarinho, não tem como, é isso aí? Não dá conta mais. Não dá conta mais. Então, não é nem rápido e nem devagarinho. Não é nem rápido e nem devagarinho. Então, você quer ter sua cadeira de roda? Então, eu quero. Olha só, gente, a... Como que é o nome da história mesmo? A dona Vanda, gente. A dona Vanda, ela vende roupas, está aqui, ó. As roupinhas que ela vende para sobreviver. Ela também é cabeleireira. Ela faz um e é manicure, pedicure. Ela dá o jeitinho dela de viver para poder estar, né, enfim, cuidando do Vitor, cuidando dela mesmo. E eu acho o seguinte, que a gente tem que se unir mais uma vez para poder estar ajudando essa família, né, gente? Então, nós estamos aqui, a equipe da TV Jatai, para poder mostrar para você aí de casa a situação do Vitor, esse menino inteligente, um menino bonito, que está doidinho para ter a liberdade dele. E nós podemos ajudar você, empresário, que sempre nos acompanha na TV Jatai, enfim, o Legislativo, o Executivo, as pessoas que nos acompanham, as autoridades, podem estar entrando em contato, então, com a dona Vanda. Dona Vanda, qual que é o telefone para o pessoal estar entrando em contato com vocês? É 9907-3601 e 9263-3019. Qualquer contribuição é bem-vinda. Não vou dispensar nada, entendeu? E, igual eu falei também, se às vezes alguém tem alguma guardada, que não está usando mais, queira me vender para um preço mais excessivo, também a gente pode vir entrar em negociação, né? Vai facilitar muito para a gente, mas muito mesmo. Bom, se você conhece alguém que tenha, gente, esteja entrando em contato nesses telefones, faça essa doação. Se você quer fazer uma doação também para o Vitor, roupa, calçado, presente para o Vitor, ele está recebendo. Você não está recebendo, Vitor? É dia 26, Vitor. Estou. Seu aniversário é dia 26? É. Quantos anos você vai fazer, Vitor? Dois. Você já arrumou namorado? Que isso. É, Vitor. Ô, Vitor, pode falar. E eu quero ter muito essa cadeira de roda. Você quer ter muito. O importante agora é a cadeira de roda, né, Vitor? Não é nada mais. Tadinha, ele não quer nada mais, gente. Ele não quer nada mais, nada. Ele não quer roupa, ele não quer namorada, ele não quer nada. Ele quer a cadeirinha dele de roda para ele poder ir para a pai, né? E nós vamos colocar a dona Vanda para correr do lado dele, né? Porque ele vai estar na cadeirinha, a senhora vai ralar, né? Ele falou que vai correr, né? Então, eu vou ter que acompanhar, né? É verdade. Deixa o telefone mais uma vez, dona Vanda. Então, tá aí, se você sabe, se alguém tem essa cadeira de roda para fazer a doação, cadeira de roda motorizada para estar doando, ou mesmo para estar vendendo a dona Vanda, já tem uma quantia em dinheiro. Se você quer fazer qualquer tipo de doação, mas a única coisa que ele quer, que o coraçãozinho dele deseja, é essa cadeira de roda motorizada. Vamos finalizar, pode falar. Eu tô brincando, eu não vou correr, não. Eu só vou correr no dia que ganhar. Vai correr só no dia que ganhar. Ah, então é só no dia que ganhar. Diz que tá brincando, gente. Ele ficou preocupado. Ele disse que não vai correr, não, que só vai correr no dia que ganhar a cadeira de roda. É isso? É isso. Ó, muito obrigada, viu, Vitor? De nada. Então, tá aí. Vamos lá, pra você que tem, então, essa cadeira de roda, ou sabe de quem tem, ou quer fazer essa doação, entre em contato nesse telefone que já está aí no rodapé da televisão e vamos fazer a alegria do Vitor.